5. De outubro de 2018 mulher a presa suspeita de praticar golpe Boa Noite Cinderela em idosos e roubar 15 mil reais. Ela pretendia realizar procedimentos estéticos com a intenção de mudar a aparência a Anaria Silva Oliveira. De 40 anos, foi presa suspeita de aplicar o golpe Boa Noite Cinderela em idosos em trindade. Segundo as investigações, a mulher dava remédios para idosos desmaiarem e roubava eles. Em dois dias ela teria faturado 15 mil reais com o golpe. Segundo a polícia civil, ela pretendia realizar procedimentos estéticos com a intenção de mudar a aparência. A suspeita foi presa nesta quarta-feira em um dos casos. A vítima de 84 anos recebeu a mulher em casa. Ela usou a desculpa de que estava procurando uma residência para alugar. Depois de um tempo de conversa a mulher saiu falando que iria buscar almoço para os dois. Na volta ela deu um copo de refrigerante com um remédio que fez o idoso desmaiar. Quando o idoso acordou, ele procurou 5 mil reais que estava no bolso dele e o dinheiro já não estava lá. Curta a nossa página no Facebook. Ao Jão, a vítima disse que acredita que a suspeita tinha visto o volume do dinheiro no bolso dele. Foi por meio de imagens de câmeras de monitoramento que a polícia conseguiu identificar o carro usado pela golpista. Depois de buscas pelo setor Bueno, em Goiânia, ela foi encontrada. Segundo a PC, ela estava se preparando para implantar cabelo e mudar o rosto a fim de não ser reconhecida. Os policiais encontraram com ela comprovantes de movimentação bancária de grandes quantias além do carro usado nos crimes. A mulher estava foragida da justiça. Havia dois mandados de prisão contra ela em aberto. Em um deles ela já havia sido condenada a 7 anos de prisão. Agora ela deve responder também por furto qualificado e roubo. Goiás News Notícias Deixa a sua informação para todos os seguidores da página. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal do YouTube e compartilhe com seus amigos.